Como foi mencionado na oração, eu estou com a Bíblia aberta em Mateus, capítulo 23, versículo 37, o lamento sobre Jerusalém. Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Jesus disse, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Olha a tristeza, a frustração de Jesus, o Jesus homem, né? O Jesus que andava no meio dos homens, estava sujeito às mesmas paixões, que tinha tristezas, decepções, frustrações, angústias, indignação. Ele certa vez, contemplou a cidade, e o coração dele ardia para salvar aquela gente, ardia. Como hoje, Deus, ele investiu o que tinha de mais precioso na nossa vida, na minha vida, na sua. Eu não sei se você compreende isso. Deus, ele investiu de tal forma, e Deus não é como os homens, como os reis, como os chefes de estado, não, como os ministros. Deus é o único ser que não precisa de absolutamente nada e nem de ninguém. As pessoas, elas amam, mas a primeira decepção já causa uma separação, uma indignação. Tem muita gente que tinha amigos queridos, que hoje são inimigos. Ah, mas ele me decepcionou, ela me decepcionou, ela não tinha esse direito. Desde quando eu e você conquistamos direito de decepcionar o Pai, de entristecer a Deus, e quantas vezes fizemos isso? Então, vamos olhar a grandeza do amor de Deus, a diferença, né? Jerusalém estava perseguindo Jesus. Na verdade, a essa altura, o meu filho, você que está mostrando aí, já havia uma trama, sabia? Para prendê-lo, já havia uma, o serviço de inteligência, de Herodes, todos estavam procurando uma maneira de prendê-lo, maltratá-lo, matá-lo, mas primeiro tinha que convencer a população de que ele era um criminoso. Quando um profeta, um pastor, um pregador, um sacerdote, ele ora, e essa oração, ela traz resultado, ela provoca esses milagres e sinais e acontecimentos. Um liga com os laudos, manda e fala, tinha câncer, minha mulher estava com câncer no estado terminal. O outro fala, meu bebê tinha as pernas tortas, travadas. O outro fala, então, aqueles que planejam fazer o mal, primeiro eles têm que descobrir um jeito, uma estratégia de manchar a reputação, a imagem, criar um conceito, formar a opinião das pessoas contra aquele, porque se eles chegam subitamente e atacam, quem já provocou muitos benefícios às pessoas através da fé, vai ter um choque, eles vão ser os vilões. Então, primeiro se prepara o terreno, primeiro se mancha a imagem, vendem a imagem de que o pregador é isso, que o pregador é enganador, é charlatão, é aquilo outro, e bombardeiam com informações falsas, e a legislação aqui no Brasil, principalmente, permite isso, permite isso, porque em determinados países, essa quadrilha estaria toda presa. Primeiro eles criam isso, porque você acha que eles não têm em mente, você quer ver uma coisa, tem uma palavra lá, tem uma passagem lá em Atos dos Apóstolos, que esses tais, mas na época, planejavam prender Pedro e João e destruíam a igreja, só que havia um coxo, um paralítico que ficava na porta da igreja, muitos anos pedindo esmola, e era irreversível. Pedro e João, então, vão para a oração das nove, a reunião das nove, como essa aqui, está lá escrito, a oração da hora nona, das nove horas, e eles tendem a mão pedindo uma esmola, aí eles disseram, nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. O paralítico levanta, olha só, começa a andar e a assaltar e a dar glória a Deus, e todas as autoridades, e aqueles tais assassinos, aqueles tais malfeitores, influentes, com diploma e carteira e caneta, e, entre aspas, a lei do lado deles, que eles criam situação, eles sabiam da situação daquele moço, provocou um ribuliço na cidade, e num dos discursos de Pedro, ele começa a falar, alguns deles até disseram o seguinte, falaram as autoridades, tudo por causa da cura daquele moço, alguns deles disseram o seguinte, e agora, é notório, é provado, que eles fizeram um sinal muito grande, que eles fizeram um milagre, tem isso aí na Bíblia, meu filho? Tem, se tem mostra, isso aí é o mais evidente aí na Bíblia, é isso aí, se tem mostra, olha lá, olha lá, e mandando sair do sinédrio, consultava entre si, os que queriam destruir a igreja, dizendo, que faremos com esses homens, pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar, eu fico pensando, e esses que querem me destruir, a mente não pode negar, ele olha e acontece, ele fala e chove, ele profetiza e o milagre vem, o que é que nós vamos fazer com ele? O que é que nós vamos fazer com ele? Ele dá um abraço na mulher com o cisto, e o cisto estoura, e aquilo que o médico diz que não era a gravidez, dá uma olhada na barriga dela, daqui a pouco nós estamos apresentando esse bebê aqui, daqui a uns dias, o que é que nós vamos fazer com essa igreja? Pessoal, o que é que nós vamos fazer agora? Eles diziam, esses, agora, pensa num coração, ou nos corações duros, contaminados, imagina, eu estou perseguindo alguém, aí este alguém que eu persigo, fala com o paralítico, anda, e o paralítico anda, e eu continuo pensando, e agora, o que é que nós vamos fazer? Eu quero destruí-lo, eu quero acabar com a vida dele, com a carreira dele, mas, é notório que ele fez um sinal, um milagre extraordinário, quer dizer, ao invés de eu me sensibilizar, e falar, Deus é com ele, eu não posso destruí-lo, eu continuo armando a cilada, que tipo de gente, que tipo de ser humano, que tipo de coração, que sentimento, que alma, será que tem alma esse tipo? Ah, tem, né? Então, como é que faz? Você mesmo, como é que você, se auto qualifica, se auto define, se pudesse provar o contrário, do que eu mostro aqui, eu já estaria preso, já condenado, há uns 30 anos de cadeia, mas, não tem jeito, então, como é que faz? Aí, eu pergunto, que tipo de ser humano é isso? Se ele tem evidências, de que Deus está agindo ali, e continua perseguindo, que tipo de gente é esse? Hein? Que tipo de gente é? Olha lá, queriam prender Pedro e João, entram, chegam na porta, igreja, paralítico, o coxo, pé desmola, não temos dinheiro, nem ouro, nem prata, o que temos, te damos, o poder de Deus anda, e ele começou a andar, e passeava nas praças, lá vai o ex-coxo, o ex-paralítico, aí o sujeito falava, rapaz, e aí? O que nós vamos fazer com esses caras agora? Olha o que eles fizeram, você lembra desse homem? Esse homem ficava na porta da igreja, rapaz, o outro era o Noia, o outro era o Noia, estava preso, o outro era um bandido, estava preso, olha lá, um traficante, um bandido, não sei, e a mulher dele, ele foi transformado, hoje é um homem aberto, abençoado de Deus, e a mulher dele, estava com o cisto, ele abraçou, estourou o cisto, e agora, eles vão ter um lindo bebê, nós vamos fazer o que, que essa igreja, não sei, isso aí é você, que tem que saber, meu irmão, você tem que saber, o que vai fazer conosco, consulta essa população aqui, vê o que eles sentem, quando me ouvem, vê o que acontece na vida deles, quando eu oro, vê o que acontece na casa deles, quando sintoniza, quando nós oramos, quando nós oramos, vai lá falar com a africana, que tinha dois sonhos, ela está no Brasil aí, vai aparecer por aqui essa semana, ela está de férias, eu até brinquei com ela, falei, diplomata, agora as férias vão, a chamada recesso, ela está com o passaporte vermelhinho dela lá, o emprego diplomata, e o bebezão, e veio para o Brasil de férias, e pensa num lugar que tem, que tem opções, em Bahia, Pernambuco, Paraíba, em Fernando de Noronha, em Cisneiro, desculpa, espera aí, não, Cisneiro não, ô bispo, ajuda aí bispo, dá uma lista aí, e se eu te falar, que lá virou, um ponto turístico, um ponto turístico, exatamente, você sabe disso aí bispo, estou sabendo, eu fui lá, eu fui lá também, a casinha lá, levaram tudo, não, vão lá e levam, um tijolinho, tijolinho, está a casa mesmo, sobrou cozinado, inclui Cisneiro aí bispo, na lista, inclui Cisneiro no turismo, brasileiro, ah, mas eu prefiro, Porta de Galinha, Fernando de Noronha, hein, hein, Búzios, hein, assim vai, ou aqui mesmo, é, Ilhabela, Guarujá, até tem, não, tem muito lugar, Amazonas, meu Deus, Amazonas, Mato Grosso, Vosso do Iguaçu, não, rapaz, tem tanto lugar, então essa senhora diplomata, não tinha emprego, deixa eu falar, por favor, não tinha emprego, e nem podia conceber, e agora, de repente você conhece ela, e não gosta de nós, e planejava, e você fala, e agora, vamos fazer o que? O que você vai fazer diante de tanta gente agraciada nessa obra? e gente de outros ministérios, quem percebe isso? Hoje as redes sociais aqui bombaram, só gente de outra igreja, e chamava Valdemiro de falso profeta, mentiroso, é, mas tudo bem, Jesus, ele, ele falou, ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas, os profetas, Jerusalém, Jerusalém matava os profetas, apóstolo, também, mas aqui no Brasil não mata profeta, aqui é o lugar que mais mata profeta, aqui é o lugar que mais mata profeta, isso aí não é morte física, não, isso aí é morte moral, isso aí não é físico não, é, por que que você acha que o sujeito manda mensagem aqui? Eu tinha ódio, até um pastor, eu tinha ódio do Valdemiro, ódio gratuito, o sujeito nunca esteve perto de mim, nunca roubei um ovo no galinheiro dele, é, Jesus diz assim, odiaram-me, sem motivos, olha, tem um artista americano ali, eu e a bispo, a gente vê um, um homem que faz, ele realiza sonhos, fazendo as casas das pessoas, com a filha dele, ele entra com o chapelão assim, parece, todo alinhadinho, de vez em quando, ele se suja na lama também, aqui lá, ó, como parece, então, eu, eu posso dizer para você, que aqui é o lugar que mais mata profeta, desde que Deus começou a me usar, estão tentando me matar, só que no meu caso, não foi só moral não, é tentar me matar fisicamente, várias vezes, quem sabia disso? É, já sofri muitos atentados, a polícia federal, tem lá, já metralharam um carro meu, um ômega, eu não lembro quantos tiros, você lembra quantos tiros foram? lá no Rio de Janeiro, alguém lembra quantos tiros aquele ômega levou? foram muitos tiros, foram muitos tiros, muitos tiros, era blindado, é tralharam, o carro era meu, estava no meu nome, esse, esse, esse é crime organizado, esse pessoal, eles veem lá, esse carro aqui blindado, está no nome dele, está passando, e vão, vão, a placa é ele, entendeu como é que é? está lá na polícia federal, então, presta atenção por favor, esse mata os profetas, é moralmente, você vê tudo isso aqui, você sente coisa, você sente algo, que nunca sentiu lugar nenhum, mas aí um dia você liga a TV, ou põe na internet, está lá, Valdemir é isso, o pastor do Valdemir é aquilo, a mulher do Valdemir é aquilo ou outra, a filha do Valdemir é não sei o que, e a igreja mundial é isso, e não sei o que, e pá, aí você, não, é mentira, eu vou lá, eu vejo de perto, só, aí de novo, de novo, de novo, daqui a pouco você fala, será? É? Aí eles matam o Valdemiro, naquele, eles acabam com aquele conceito, que você tinha, eles formam a opinião deles, dentro de você, na sua mente, no seu cérebro, por quê? Porque eles são malignos, eles são perdidos, eles são os tais que foram feitos, para calamidade, para o dia da calamidade, é? Não gosta que eu falo isso? Eu falo, não tenho medo de vocês, eu não tenho medo de vocês, eu não, tem uma coisa que eu não tenho, é medo, é? então, isso aí é antigo, isso é muito longo, isso é o mal contra o bem, isso aí são as trevas contra a luz, você sabe quem vai prevalecer no final? O bem, a luz, porque a luz é Jesus Cristo, e esses vão passar, vão passar, mas se eu disser para você, que até estes, Jesus quer salvar, até estes, aí você vê a diferença, da nossa mente, do nosso coração, do nosso sentimento, para Deus, você vê a distância, porque a gente dá vontade de pegar a moca, e rachar a moca, rachar a cabeça, a moca, e para rachar a moca demora, bater com o gato morto, até ele miar, então, mas não pode igreja, não pode, mas Deus não, Deus quer salvá-los, mesmo assim, é, você quer ver uma coisa? Ele fala, ah Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, tem quantas vezes aí filho? Você sabe o que dizer isso aí? quantas vezes, ou seja, lhes dei muitas, o quê? Oportunidades, será que eu e você, abraçamos a primeira, ou a segunda, ou a terceira, em qual oportunidade, você atentou, peraí, está falando comigo, olha o rapaz lá, falava mal, sei o quê, aí está na televisão, um dia ele liga, a mulher, o médico chegou para ele, falou, não tem jeito não, é irreversível, o câncer vai matar a sua mulher, aí ele liga, está lá, quem está lá? Valdemiro Santiago, sujeito chato, mas chato, chato para burro, mas estava lá, é, estava lá, para mim, tanto faz pregar, para dez, para dez mil, é, você pensa que lá na África, em alguns cantos que eu fui, tinha umas quatro pessoas, assim, as quatro, meu Deus, olha quem está aqui, eu parei, comecei a pregar para elas, é, um falava para o outro, que privilégio, o profeta pregando só para nós aqui, falei que privilégio, privilégio por quê? Eu vou empenar com vocês daqui a pouco, agora, olha só, o sujeito falava, charlatão, falso profeta, mentiroso, o médico chegou, esquece, sua mulher vai morrer, meu Deus, aí entre, continuar falando do Valdemiro, e fazer o desafio, vou dar a última chance, para o Valdemiro, como se eu que estivesse precisando da chance, você está vendo? na verdade, na verdade, alguém, entrou na sua mente, estava quase me matando, já no seu conceito, é, é assim que mata um profeta, como é que se mata um profeta? fala dele hoje, aí a pessoa resiste, não, mas ele orou, e aconteceu isso, vai diminuindo, fala de novo, é, eu acho que não é isso não, fala de novo, a ele é mesmo, mata os profetas, o Brasil mata os profetas, você já deve ter visto no passado, muitos pregadores, fazendo grandes pregações, e grandes obras, e foram bombardeando eles, foram bombardeando, pá, 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 hoje você nem os vê mais, quem concorda comigo? Eu fico pensando, esses tais, que fazem campanha, para matar o Valdemiro, moralmente, aí eles arrepentam comigo, a semana inteira, aí eu chego aqui e falo, gente, eu e a bis, vamos ficar em silêncio, quando a gente disser amém, tem milagre, quem já viu isso? Aconteceu isso na África, aí o sujeito fala, mas nós vamos fazer o quê? É notório, que Deus está na vida deles, ou não é notório? Então pronto, olha cá para nós, cá para nós, quem persegue a obra de Deus, e bate de frente com Deus, é desprovido de inteligência, tá, não vou falar de sabedoria não, inteligência, mas, nesse caso, se o sujeito já está tentando, há muitas décadas, me destruir, né, teve caso de líderes de igreja, tentarem me destruir, quem sabia disso? E adivinha o que aconteceu lá em Angola? Adivinha? Hã? Então pronto, então pronto, nenhuma arma forjada, quanto os que servem a Deus, prosperará, nenhuma, nenhuma, o bispo já pensou se tivesse uns 50 corintianos aqui dentro, bispo? Olha o barulho que faz, bispo, cadê o bispo Andrés? O bispo Andrés é quase líder da gaviões, o bispo Andrés nem parece, ele é recatado, educado, pensa num, pensa num amor de pessoa, não, estou falando sério, não, presta atenção, pensa num amor, aí eu falo, que time você é tosse? Eu sou corintiano, eu falo, não, você não precisa, corintiano é brabo, é agitado, agita a bandeira, mas eu amo os corintianos, corintiano agita, não é verdade filho? Ei, deixa aqui, mas vamos orar, então, basicamente, este matar, né, ah, mas eu não vejo ficar matando pastor aqui no Brasil, não, você acha que eu não vejo, mas é aquele pastor que você sentava na frente do rádio, da televisão, e ficava escutando pregar, que sumiu, ele está vivo, mas mataram, ou seja, fizeram você desacreditar na pregação dele, isso é matar o profeta, sabe o que eu falo para os bispos, pastores? Vão tentar matar vocês, moralmente, se a sua oração não tiver resultado, se a sua profecia não se cumprir, você vai morrer espiritualmente para eles, no conceito do povo, é? Quando, eu imagino esses que chegam para você, não, que é o Valdemir, que não sei o quê, você fala, engraçado, você já foi lá, não, nunca foi não, mas eu ouvi falar, então vamos lá, aí a pessoa, tá bom, eu vou lá, eu vou lá, mas eu não acredito nele não, aí ela sai daqui, ó, domingo começa que horas, você sabe o que acontece? tem gente que fala mal, não é porque é mal o caráter não, é que é mesmo ignorante, você não leva mal não, tem gente que é mal mesmo, esse, esse que falaram, e agora, está provado, que eles fizeram um sinal, que é notório, todo mundo percebeu, que nós vamos fazer o quê, com esses homens, e eles mandaram açoitar eles ainda, não é filho, parece que eles mandaram meter o chicote e deixar embora, não é? Tem que ter muita coraia para bater em quem manda o paralítico andar, e o paralítico levanta, porque a mesma fé que faz o paralítico andar, faz ficar paralítico também, eles não sabem disso, é só você ver aí o histórico, quantos, aquela história, cheiro de, o perfume de Cristo, para os que creem, é vida, é cheiro de vida, e para quem duvida, é morte, cheiro de morte, então profeta, se você não quer morrer, revela, o Deus da Bíblia para as pessoas, faz o povo sentir que o que sai da sua boca, é verdadeiro, amém? Mas tem coisa mais gostosa, do que falar de Deus? Não tem, pessoal, Jesus falou assim, quantas vezes, quantas oportunidades, eu quis ajuntar vocês, como a galinha, junta os seus pintinhos, quem já viu uma galinha, juntando os pintinhos, debaixo das asas, quem já? Eu, eu posso falar, que eu fui criado na roça, várias galinhas, com pintinhos, lá no meu sítio, nós temos o sítio, está lá as galinhas, e lá tem galinha, eu não sei se eu devo falar, quando eu chego lá, as galinhas correm até para o mato, é porque pensa, num trem gostoso, é galinha caipira, entendeu? Bem feito, só que tem um galo lá, que ninguém pode tocar nele, ele canta na minha live, quem já viu ele cantando? Quem já ouviu? Não pode, aí, eu ganhei aqui, uns galos aí, trouxeram aqui, olha só a galinha, eu ficava olhando, esteve de menino, a galinha juntava, e tem aquele pintinho, que é mais arteiro, mais rebelde, aí ele botava a cabecinha, para fora da asa, assim que ele ia sair, ela metia o bico, empurrava ele para dentro, quem já viu isso? Quem já viu isso? Hã? Ela empurra ele para dentro, por quê? Porque o gavião, uma coruja, o predador, rapaz, a galinha tem um instinto, protetor, aliás, eu vi um vídeo, essa semana, a vaca chegou, perto do ninho, assim, os pintinhos, não ouvindo, você viu isso aí? A galinha, botou a vaca para correr, deu duas no focinho da vaca, ela, a vaca não quis encarar não, porque deve doer o trem, a pastora Nina, sabe muito bem, melhor que funciona isso aí, eu não vou nem contar, mas ela deve saber, veja, você lembrou? Tio Os Meninos Arteiros, você lembrou? Você sabe o nome deles? Tio Os Menininho Arteiro, filho do pastor, mas Arteiro, aí nós fomos no sítio do tio da bispa, e da pastora Nina, como é que chama lá, aquele lugar? Como é que chama o tio, você lembra? Ele está vivo, está, né? Vani, Maria, fomos lá, senador Cortes, é, aí nós fomos lá, vamos lá, aí fomos lá, aí, o pastor foi com a gente também, pegou a Brasília dele, botou os dois filhos lá, primeiro que até chegar lá, um dos meninos dele, deu uns três coques na minha cabeça, você me conhece, não é? Eu falei, o pastor, se você não educar, eu vou educar, eu vou mandar você parar o carro, cortar uma vara de guaximba, aí, chegou lá, o tio delas, o fazendeiro, tinha colhido feijão, parece, não é feijão? colheu o feijão, aí bateu o feijão na vara, debulhou, aí a palha do feijão, ficou lá, aquele montão, a galinha fez o ninho lá, o menininho que me deu o coque, foi, pegou o pintinho, a pastoralina estava, pegou o pintinho, rapaz, a galinha deu uma surra nele, e o senhor não socorreu, a galinha não mata ninguém, só corrige, se fosse uma cobra, uma raposa, um lobo, uma onça, ia socorrer um cachorro, pitbull, mas a galinha, eu falei, já que o papai não educa, a galinha vai educar, peraí, peraí, adivinha se a pastoralina socorreu, e o menino ficou bem comportado, é, arteiro, fica dando nos outros, chutando a canela dos outros, a galinha botou no devido lugar, porquê que a galinha fez isso, defendendo a sua prole, sim ou não? o que que Jesus quer dizer que, a juntar a gente debaixo das asas dele? Defender, as nossas vidas, não é verdade? Quando Jesus fala, como a galinha eu quero a juntar-vos debaixo das minhas asas, ele está dizendo, eu quero proteger você, agora o pintinho é arteiro, o pintinho quer sair, quer, o avião passa, dá um rasante, eu já vi isso, a galinha começa a abrir as asas assim, aí entra tudo lá de baixo, olha lá, olha lá, aqueles dois da frente ali, não tem três, tem um que está fora, aquele ali, a gente deve ter levado um no pé da orelha, tem orelha, o pintinho não, não é? Tem um bem debaixo das asas, só com a carinha de fora, eu acho que é filho demais e não cabe, não é? Mas as asas do Senhor, cabem todos os seus filhos, olha que lindo, não é verdade igreja? Aplausos. 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 Obrigado.